Fala galera, sou o Jair Edson Gomes aqui da PresaJS e hoje eu tô aqui com o meu moletomzinho super especial do NPM e vocês já vão entender porquê, justamente, hoje eu tô aqui com o Rui Adorno que trabalha no time do NPM pra falar, entre outras coisas, mas principalmente sobre as novidades aí da versão 7, né, que nesse momento tá na versão 7 beta. Rui, conta pra nós aí um pouco, então, sobre o teu background e o que que tu faz aí no NPM, um brasileiro do NPM. Valeu, obrigado. Então, eu, na verdade, eu entrei aí pra equipe da NPM no meio do ano passado, né, e aí eu tô trabalhando realmente na equipe do CLI, né, que trabalha no CLI que todo mundo usa aí e a gente tem, a equipe tá focada na versão 7 por algum tempo já, sabe, desde a época que eu entrei realmente, inclusive, todo o ramping up que a gente fez foi mais entendendo o modelo de instalação da árvore, realmente, de pacotes da versão 7. A versão 6, realmente, é até bem mais difícil a manutenção dela hoje em dia. Então, é, eu tô basicamente trabalhando na equipe. Antigamente, a gente era uma equipe conhecida como open source e community. A gente fazia um pouco também da parte de relação, realmente, com a comunidade. E a gente ainda faz, porque a CLI, realmente, é a parte que todo desenvolvimento do JavaScript vai instalar, né, mas, se não, a gente realmente, a missão principal é cuidar do CLI, que é aí também distribuído junto com o Node.js, então, realmente, é uma parte bem importante do ecossistema JavaScript. Tá, muito legal. E uma curiosidade, assim, tu tá, tu mora onde hoje, antes do NPM, onde é que tu tava? E o teu background, assim, tu é programador, deve? Qual é o teu background? Então, meu background, eu era programador flash, né, back in the day. Então, na verdade, eu, inclusive, eu mudei pra Montreal em 2009. Eu moro aqui há muito tempo já, sou cidadão canadense. Aí, o que me trouxe pra cá foi o flash na época, então, eu já moro aqui desde aquela época. Aí, eu fiz toda a transição pra programador JavaScript, foi entre em Montreal e voltar pro Brasil. Na verdade, eu voltei de vez pra Montreal, então, moro aqui desde 2013, mas, antes disso, eu tive uma experiência em 2012, que eu até voltei pro Brasil e trabalhei numa agência web, e que foi quando eu comecei a seguir, realmente, a BrasilJS, que eu tive amigo meu que foi speaker lá na conferência. Então, teve um pouco desse vai e volta, mas, se não, eu tava trabalhando em startups já de São Francisco há algum tempo antes de entrar, realmente, pra equipe do NPM. Eu tinha trabalhado em duas outras startups, nas contas desde 2015, aí que eu já tava com a experiência de trabalhar um pouco remoto. Não era ainda 100% remoto, mas eram empresas que tinham escritório de desenvolvimento só em Montreal, mas toda a base era em São Francisco. Então, já tinha um pouco a dinâmica de trabalhar com a equipe que tá distante, sabe? Ah, muito legal. Bom, Rui, vamos entrar aí nessas novidades, e eu tava lendo o post lá, porque tem bastante coisa, né, uma grande atualização aí que chega nessa versão beta. Eu acho que vocês até tão pedindo no post, né, o pessoal do NPM aí, todo mundo pedindo pra, pô, vamos testar, né, e pô, é uma base gigantesca de gente usando, todo mundo, praticamente, que trabalha aí com o projeto web, tá usando NPM, né. Mas vamos, eu detalhei aqui, criei um roteiro pra gente pegar alguns pontos, assim, que eu achei que vale a gente trazer aqui pra comunidade, né, e pra entrar em detalhes. Então, vamos lá pra esses detalhes da versão 7, então. Uma coisa que me chamou a atenção é a parte sobre breaking chains, que nesse post ali vocês, inclusive, falam assim, ah, é um breaking, mas vamos falar sobre esse breaking. Ele não é tão breaking assim, né, a gente vai ter essa mudança ali no Semper, ali, né, mas não necessariamente as aplicações vão quebrar de fato, né. E justamente, acho que, pelo que eu entendi, a ideia é que todo mundo atualiza e começa a usar, justamente nesse período de beta, que é pra conseguir reportar aí pra vocês, né, pra que, sei lá, caso aconteça alguma coisa, ainda dá tempo de fazer uma revisão, né. É mais ou menos por aí essa parte do breaking chains? Sim, sim. Então, acho que realmente tem aí dois pontos que a gente levantou, que pode ser um pouco mais disruptivo, assim, pro ecossistema, e que a gente tá tentando levantar a bola o quanto antes, até pra gente ter opções também, né, durante o período beta aí, que a principal, realmente, é a instalação de peer dependencies. Então, essa é realmente a grande mudança, e, inclusive, isso a gente sabe que vai ter aí uma fixão realmente pro ecossistema. Então, a gente quer realmente recolher feedback disso, pra ver o quanto isso vai ser disruptivo, até pra tomar decisão, realmente. Será que a gente realmente envia pra versão LTS do Node.js 14, que tá agora? Será que a gente faz o backport pra versão 12? São coisas que a gente, inclusive, tá discutindo, sabe? Então, é por isso que a gente quer realmente agregar esse feedback dos usuários, e a gente tá tentando promover bastante o pessoal instalar a versão beta. Ela é uma versão beta já que deve ser bem arredondada, mas pode ter ainda coisas iniciais, assim, que vai algum problema maior, assim, mas, normalmente, a gente já rodou bastante teste nela, e tem bastante gente usando já há algum tempo. E você vê agora, se você realmente instalar a versão nesse momento, já é, por exemplo, a versão 7.beta.4. Então, já tiveram aí alguns tetezinhos aí, que a gente já corrigiu coisa que realmente era mais flagrante, assim, de problemas. Mas aí, o que tem um potencial maior é as peer dependencies, que é realmente querendo corrigir um problema que é até um pouco mais conceitual, né? De muito tempo aí, de... E que acaba... Que a gente tem o problema hoje em dia com a peer dependencies, porque vários projetos têm uma árvore de instalação quebrada pelo comportamento atual de hoje em dia. Não está lá, não joga nenhum erro, ninguém fica sabendo, na verdade, que tem projetos ali que dependem de versões conflitantes de uma peer dependency. Então, essa é a grande mudança. Segunda grande mudança, que eu posso comentar também, assim, para a ponta da língua, são environment variables nos NPM scripts. Então, assim, quando você roda um NPM script, NPM test, ou então um NPM run, algum scriptzinho que você tem ali, ele injeta várias variáveis ali do seu environment, e isso poluía bastante, porque ele transformava muita coisa, tinha muita mágica na versão 6 e anterior, assim, do NPM, para transformar a informação do package JSON, transformava tudo isso em variável de environment ali, que era enviado para o seu script, que era mão na roda, mas tem um peso muito grande, saca? De manter tudo isso e até de rodar o próprio script, né? Então, é uma segunda mudança que tem um potencial disruptivo, mas a gente até ouviu um feedback, teve algumas das environment variables que foram identificadas como realmente potencialmente bem importantes para a comunidade, estão sendo manualmente adicionadas agora. Então, tem até um dos RFCs, RFC que a gente estava rodando essa semana, era justamente para trazer algumas de volta para tentar amenizar um pouco o impacto, porque a ideia é que seja o mínimo disruptivo possível, assim, o update da versão 6 para 7. Muito legal, e tu entrou já um pouco aí no assunto, que era justamente o que eu tinha anotado aqui para a gente falar, que é sobre esse lance da mudança no Peer Dependencies. Tu consegue explicar para nós aqui, para todo mundo que está nos assistindo, o que é o Peer Dependencies, o que era o Peer Dependencies até a versão 6, e agora na versão 7, o que muda de fato, assim, e explicar, tipo, até conceitualmente mesmo, porque é uma coisa meio confusa mesmo, assim, de se entender, né, de todo esse ecossistema. Mas, tipo, nesse antes e depois, assim. Sim, sim, sim. Eu faço já um disclosure aí que eu não sou especialista da árvore de instalação, não, mas eu acho que eu entendo bastante para realmente entender o que é, o porquê que é disruptivo também, né. É o fato que, realmente, o Peer Dependencies era uma maneira de sinalizar, olha, eu tenho a minha aplicação por diversas maneiras, às vezes é uma biblioteca que é um single, então, que você quer realmente ter uma instância só daquela library ali rodando no seu projeto, então, você queria uma maneira de sinalizar, ok, eu estou usando uma dependência, mas eu quero que ela seja compartilhada através de todas as dependências transitivas ali do seu projeto, né, que você vai ter ali centenas ali para baixo da sua árvore de instalação, né. Eu quero que todos usem uma versão só, por exemplo, o React é uma comum, né, que você sempre realmente vai querer ter uma versão só do React rodando no seu projeto. E aí, o grande problema com a Peer Dependencies é que, como ela era só, ela passou a ser praticamente só decorativa, né, ela estava ali para te falar, olha, preciso disso, mas não era instalado, né. Isso levava a recomendação atual a ser das pessoas adicionarem as Peer Dependencies como Dev Dependencies, do seu projeto principal, que é o que muita gente faz. E aí, a proposta com o LPM7 é trazer realmente o Peer Dependencies de novo como um cidadão, assim, de primeira classe e realmente tratar ele assim, tratar ele como tem que ser tratado. Então, a ideia é realmente compartilhar um módulo só, uma instância só por todos os itens do projeto. Então, beleza. Então, a árvore de instalação agora vai tratar ele desse jeito. Ele sempre vai ir para o topo. Ele também pode ser deduplicado. Então, ele também pode ir parar no Node Modules que seja ali mais para baixo da sua árvore de dependência, né. Mas a ideia é que você consiga, beleza. Então, você tem vários pequenos Libras, projetos, packages ali na minha árvore de instalação que dependem, por exemplo, React, versão 16, ponto, alguma coisa. Todas vão usar essa mesma que é colocada no topo. e o NPM agora ele vai instalar e ele vai se assegurar que todas realmente estão usando só aquele. Então, se tiver algum conflito, a instalação vai falhar. E é essa que é a grande diferença agora. Porque como era só decorativo antes, então, você conseguia ter instalações, o que você colocava de débito dependendo do topo do seu projeto era o que contava. Então, a diferença agora é que, beleza, existe um problema. As árvores de instalação já estão quebradas conceitualmente. O que a gente está fazendo agora é alertar o usuário que tem um erro, entendeu? Essa que é a grande diferença conceitual. Sim. Ah, perfeito. Ficou bem claro, Rui. Muito obrigado. Acho que vai, inclusive, nos ajudar em projetos que a gente está tocando aí, né? Que normalmente todo mundo vai começar a... Ah, peraí, começou a quebrar aqui. Não, calma aí. Vai lá no vídeo da Brasileira S que tem lá o Rui do NPM que está explicando exatamente os motivos e como tem que fazer. Muito bom. Rui, tu comentou que tu trabalha no time da CLI mesmo, né? Na ferramenta que a gente usa aí, né? Todo dia. E eu achei interessante que tem uma atualização também nessa versão 7 que é a parte programática, programável, né? Muita gente não sabe que a gente pode usar o NPM de maneira programática, né? Dar um require lá, um import lá dentro do teu próprio programa e utilizar ele de maneira programática. Queria te perguntar sobre... Não sei se tu tem essa informação, assim, não sei se... Também acho que nunca estudei muito sobre isso, assim, mas muita gente usa o NPM assim. Tu tem algum case específico de uso do NPM programável? Não sei se talvez em servidores de integração, alguma coisa assim, né? E quais são as mudanças que entram? Eu vi que tem algumas mudanças nessa parte de API programática. Sim, eu acho que eu tenho, assim, de cabeça... Eu acho que o único case, assim, o projeto maior, estou lembrando, assim, que usa muito as APIs internas da NPM é o próprio Lerner, né? O Lerner. Não sei como é que eu conheço em português. Mas, que ele realmente faz uso de muitas dessas bibliotecas internas do NPM mesmo, sabe? Mas, realmente, a ideia nossa é fazer, fica mais fácil, mais amigável esses pacotes menores. Que, inclusive, a árvore de instalação, agora, toda do NPM, todo o sistema que gerencia a instalação, ele foi passado para uma biblioteca à parte. Essa biblioteca, ela se chama Arborist, Arborist, em bom português, e que é, realmente, a biblioteca agora, a API, que gerencia toda a instalação do NPM. Então, você consegue, agora, fazer, você consegue importar em qualquer projeto, então, assim, qualquer um poderia, assim, agora, começar uma outra CLI usando o Arborist para poder instalar alguma coisa e sem usar, realmente, a NPM, entendeu? Sem usar o resto da NPM CLI, entendeu? Então, a gente teve um trabalho muito forte que, sim, até o trabalho de, realmente, refactor que a gente fez dentro do projeto, que foi a grande temática, assim, da versão 7, foi realmente limpar muita coisa, a gente está, agora, a gente está no esforço para chegar a 100% de cobertura de teste unitário, então, dentro desse processo de refactor foi extrair muita coisa para essas bibliotecas realmente à parte e que a gente prefere que os consumidores que queiram, eventualmente, usar uma API programática da NPM, eles consumam realmente essas bibliotecas, saca? E aí, fica aí já a dica, se alguém quiser explorar, o NPM Arborist é a nova biblioteca que faz de instalação de todos os pacotes da NPM. Ah, muito legal, não sabia disso, não tinha lido a respeito, muito legal essa divisão aí, essa possibilidade também, com certeza vai abrir aí bastante possibilidade, né? Tu comentou também, Rui, que acho que tu foi o responsável, fez uma parte ali de uma reescrita no NPM LS, é o comando de LS, podia falar um pouco para nós, de novo, o que que tu resolveu com essa reescrita, né? Como é que foi, é um programa totalmente à parte lá dentro do NPM, para que que ele serve? É, eu acho que é legal, assim, eu tenho um exemplo que mostra o que que é realmente o NPM CLI, né? Porque o CLI, no fim das contas, ele é o conjunto, por exemplo, dessa biblioteca que instala toda a árvore de dependência de pacotes, né? Mas, um tanto de comandinho ali que você tem de utilidade, né? E tal, que nem hoje eu já estava terminando o login, o NPM login. Aí a gente está escrevendo teste para isso, a gente está no processo de escrever teste, a gente está também fazendo um refactor, por exemplo, às vezes coisas simples, às vezes só mudar ali do sistema antigo de callback para promise, sync await, sabe? Mas aí também chegando, escrevendo teste, para ter 100% de cobertura nessas partes do código, né? Então, por exemplo, o LS, ele é, o NPM LS ali, ele é uma dessas utilidades, só que acompanha o CLI, né? Então, por exemplo, uma estratégia que eu usei ali para conseguir realmente reescrever isso, porque realmente é muito disruptivo, assim, se você quebra alguma coisa em TBLS, por exemplo, eu tenho certeza que tem um tanto de workflow, gente usando isso em continuous integration, vai, se você quebra a coisa, quebra o workflow de muita gente. Então, o que eu fiz foi, na verdade, escrever mais testes, peguei os testes que já existiam inicialmente para o NPM LS na versão 6, escrevi mais testes, levei a cobertura de código, realmente, a cobertura de linha de código para 100%, para daí começar a reescrever a nova versão, porque a nova versão, ela usa o Arborist, de novo, ela usa também o Arborist, porque é ele que vai realmente ler todos os pacotes que estão instalados ali na sua área de dependência, né? Então, ele foi realmente um efeito do zero. Então, o que eu fiz para chegar lá foi realmente escrever todos os testes antes, ter já uma suite de teste unitário que rodava, para daí ter a liberdade de começar a escrever a versão nova usando as APIs novas do Arborist e algumas outras utilidades que a gente tem aí do NPM para poder gerar o mesmo output que a gente esperava. Que, que nem o LS, ele tem ali output o que a gente está acostumado com a arvorezinha ali que ele imprime os tracinhos, mas tem também JSON, imagino que a maioria das pessoas vai usar às vezes uma introgramática assim, e ainda tem um formato que chama parseable que separa assim com dois pontinhos, que é mais, às vezes, se quiser fazer um hack rapidinho ali de command line, saco? Então, para manter realmente isso tudo funcionando, e aí no final, no processo de escrever, sem conceito de cobertura para tudo e de reescrever a coisa, eu identifiquei assim, vários micro breaking chains, mas que são tão pequenos que nem foram ali no dog post, você viu que a gente só mencionou que é novo, acho que menciona também que às vezes imprime extraneous em uma situação diferente, mas que eu identifiquei, se você for lá no commit que eu fiz, tem uma lista assim, uns 12, uns 12 breaking chains, mas minúsculos, é coisa que às vezes era mais inconsistência mesmo, saco? mas como era de um jeito e agora é de outro, achei importante ele levantar a bola, saco? Ah, e que dica boa essa aí de engenharia de software, de uma reescrita, foi lá, voltou, escreveu mais testes, 100% de cobertura, para conseguir começar a escrever a nova funcionalidade, achei uma baita dica, aí fica para todo mundo que está vendo, e pô, NPM é um case para todo mundo. Rui, vamos falar ali sobre Workspaces, que esse é totalmente novo, isso não existia, fala um pouco para a gente o que é esse Workspace, eu até nem fui muito a fundo para deixar tu explicar aqui. Não, beleza, o Workspace foi legal, foi uma experiência legal, porque eu mesmo também nunca tinha usado Workspace, porque eu também era usuário do NPM, antes do NPM não tinha esse pote de Workspace, então é mais a comunidade Yarn, que já estava acostumada, e quem usa Learn, que é uma outra, é um outro aplicativo mesmo, então assim, eu não tinha experiência, então eu também comecei do zero, eu tive que fazer pesquisa, descobrir, entender o que era Workspace, então assim, conceitualmente, é só realmente a habilidade de ter, de organizar o seu projeto ali, de uma maneira que você consiga dividir partes internas ali, identificar eles enquanto módulo separado, aí pode ser que isso você queira publicar eles, pode ser que não, a maioria dos projetos que usam, projetos grandes que usam o Open Source, usam realmente para poder publicar já pequenos módulos, que aí cada um vira uma bibliotecazinha, que aí se quiser consumir, você consome sua biblioteca, aí, mas a ideia realmente é só fazer essa divisão, e aí o Workspace, ele é meio que um gerenciamento central ali no topo do seu projeto, para conseguir trabalhar com todos esses subpacotes que você tem ali dentro de um pacote que é definido pelo seu package.json, e lá dentro você pode ter outras pastas com outros package.json dentro, que aí você consegue gerenciar eles como se eles fossem um outro projeto, um outro pacote independente, né? E aí a implementação mesmo disso, já posso passar ou você quer voltar um pouco ainda? Não, pode falar, pode ir. É, que aí a parte do desenvolvimento mesmo foi o meu primeiro hack assim no Arborist, né? Na nova árvore de instalação. E aí na verdade o Arborist tornou a coisa toda muito fácil, sabe? Porque ele já faz o gerenciamento todo dos nós ali que entram da árvore e tal, então na verdade foi o trabalho maior só foi escrever um módulo de configuração que realmente ia ler ali a keyword workspaces no seu package.json e cada item ali é um array, mas você também pode declarar como objeto e declarar package, mas esse array package ali é ele que conta no fim das contas, é ele que você vai definir onde estão ali aqueles submódulos do seu módulo atual ali que você quer que sejam tratados como workspaces, né? Então o trabalho maior foi criar esse módulo de configuração, que também foi um pouco a mesma prática, assim, escrevi um monte de teste para garantir que todos add cases possíveis estariam cobertos, sabe? Aí, e foi integrar esse módulo que lê a configuração do workspace dentro do Arborist, porque ele já faz já, ele já faz a parte toda de toda a lógica de recursividade, de ir passando através de todos os pacotes, né? É cuidado por ele. então o meu trampo foi mais realmente beleza, então agora eu tenho ali que ter certeza que eu estou lendo essa configuração ali para o meu pacote principal para quando eu achar um pacote que tem aquele mesmo identificador que foi definido na minha configuração workspaces, eu consigo tratar ele como workspaces depois, entendeu? Então assim, só para dizer um pouco que não foi nenhuma, foi mais simples porque o Arborist já fazia, ele já faz o trabalho pesado realmente de gerenciar a árvore. Aí, por exemplo, o trampo que sobrou para fazer foi realmente a leitura de configuração e ter certeza que a árvore leva em conta agora esses workspaces. Ah, muito legal. Bom, deu para notar assim que muita coisa então dessa atualização aí está ligada a esse novo projeto, né? Esse isolamento aí, né? Desse novo... Arborist é o nome, né? Arborist? É... A-R-B-O-R-I-S-T que é o Arborist... A gente fala Arborist, mas... É... Você pode achar ele github.com barra em npm barra Arborist. Ah... Que é ele que... Que eu acho que o grande tema realmente do NPM7 é Refactor. Foi realmente limpar a casa, preparar para os próximos... os próximos anos de NPM no ODS. Sim, sim. Ah, muito legal. Bom, e aí a minha pergunta para ti agora aqui chegando, indo, se encaminhando para o final aqui, mas mais um item que eu acho que é super relevante porque muita gente passou a utilizar isso nos últimos tempos e que é o NPX, né? O NPX lá. Sim. E eu li ali no post que teve uma reescrita também, né? Do NPX. Aí eu não sei se tu também participou disso, como é que foi e o que que tem... Tem alguma grande novidade? Tem a ligação com o Arborist também? Ou foi uma reescrita por algum outro motivo? Temos funcionalidades novas ou não? É só uma reescrita para garantir alguma coisa a mais? Não, então, você já mandou, você já acertou. O próprio Refactor é puxado pelo Arborist. Agora ele usa o Arborist também. Então, o Refactor foi porque ele era um problema que estava incomodando um pouco a gente já, sabe? A equipe já estava... A gente não estava tendo tempo para dar o amor que ele precisa, né? Porque realmente é uma ferramenta que todo mundo adora, né? E a gente mesmo usa. Só que a gente não estava tendo tempo de dar o amor e a gente precisava trazer ele para o universo agora do NPM7, né? Então, aí o Refactor foi para realmente ele passar a usar o Arborist e aí a grande mudança é que ele agora, o LPX, na verdade, passou a ser um subcomando do NPM7. Então, o NPM7 vai ter um novo subcomando NPM-exec que é, na verdade, o próprio LPX, mas assim, vai continuar existindo o LPX que a gente está acostumado, né? O binary ali que a gente distribui vai continuar existindo, mas, na verdade, ele foi trazido de volta para o Ripple mesmo, né? Para o core do NPM-CLA, entendeu? Então, agora vai existir na versão 7 um novo subcomando NPM-exec quem já estiver testando beta pode testar também e se achar alguma coisa manda uma eixuzinha lá para a gente no Ripple. Mas, é um pouco isso a temática também foi também para poder trazer ele para o universo novo do Arborist. Sim. Muito legal. E, voltando, tu falou um pouco aqui lá no início também, Rui, e é uma coisa que eu anotei aqui para te perguntar que é o lance da resolução de dependências, né? E uma coisa que me chamou a atenção e muito provavelmente todo mundo que está vendo aqui vai ler sobre a atualização do NPM é que, bom, a mudança da resolução de dependência aí ela afeta os comandos, né? O install, o CI, o install test, enfim, mais um monte, né? O install, o link e tudo mais. Afeta todos eles. Então, se tu puder explicar rapidinho um pouco sobre isso, mas a minha curiosidade está mais ligada também a uma coisa que tu já comentou aqui, né? Que é o lance dessa cobertura de teste, né? Então, pô, uma mudança que está, bom, pode impactar bastante, praticamente, todas as coisas. Imagina que, sei lá, daqui a pouco quebra aqui o CI, eu já sei que amanhã de manhã a equipe vai estar louca tentando descobrir o que aconteceu, porque, pô, todos os nossos comandos lá de deploy usam o CI e tudo mais, né? Então, não sei, falar um pouquinho sobre esse lance da resolução de dependência. Não, com certeza é que aí o Arborist, que é realmente o módulo novo que faz essa resolução, né? Por exemplo, ele é um reflector muito importante porque ele vai dar para a gente a capacidade de realmente conseguir corrigir as coisas. hoje em dia muita coisa, a gente não tem nem muito como começar a trabalhar com a versão 6, sabe? Então, assim, o Arborist, ele tem 100% de cobertura de teste unitário também, então, se tiver algum problema, é muito mais fácil de diagnosticar e é mais fácil também fazer um patch, você vai saber, você vai ter uma visão ali boa de onde quebrou também, do que a gente está quebrando se a gente faz ali um hackzinho no Arborist para, às vezes, corrigir alguma coisa que está quebrada com relação à expectativa que a gente tinha da versão 6, né? Então, eu acho que o principal, assim, tema desse refactoring é a nossa habilidade mesmo de continuar fazendo a manutenção do software, sabe? Porque a gente tinha muito problema mesmo, assim, com a versão legada de falta de teste e de partes realmente, assim, que era um código legado, assim, de 10 anos, às vezes, sabe? Às vezes, tem código que você vai encostar, não foi encostado desde 2012, 2013. Então, muita coisa, assim, difícil de entender o que está acontecendo. É aquela velha história de código, né? A linha de código está ali por algum motivo. Se tirar aquilo, você vai quebrar alguém. Então, ter a cobertura de teste é muito importante para isso, né? Então, todo o refactoring do Arborist vai trazer muito mais paz de espírito para a gente saber que a gente vai conseguir realmente dar conta dos bug reports mesmo assim da comunidade e também a questão aí dos novos comandos que você falou aí que impacta os outros comandos. Também, querendo ou não, esse refactoring aí impactou tudo, né? querendo ou não, teve ali uma limpeza, um refactoring de todos esses outros subcomandos aí para poder usar essas APIs novas e a gente aproveitou a deixa para já fazer também 100% de cobertura de teste. Então, vai ficar um software que vai ser muito mais fácil de manter. agora para frente, sabe? Sim. Ah, que demais, assim, eu fico muito feliz pessoalmente, assim, tenho certeza que o pessoal, nossa comunidade aqui, todo mundo que assiste vai também ficar muito feliz, né? O NPM está sempre presente aqui nos vídeos da BrasilJS, né? E tem uma relação também, pô, um monte de gente já veio palestrar na BrasilJS e tudo mais, então, pô, muito legal poder ouvir de ti que trabalhou, meteu a mão lá, fez teste, reescrever o que tinha que reescrever e trazer esse conteúdo aqui, primeira mão, assim, para a galera, acho que o pessoal vai gostar bastante e, cara, muito obrigado pelo teu tempo aí, e aí, não sei se quer deixar uma mensagem aí para a comunidade no Brasil, quem está nos assistindo aqui, tem o PT, oi, Não, valeu, valeu, obrigado aí também pelo convite, eu acho que a mensagem mais importante que a minha equipe gostaria de deixar é realmente instala, dá uma chance aí para o NPM 27 e, principalmente assim, A gente fez muitas mudanças são também para tornar um pouco mais fácil e viável a transição do Yarn também, a gente está lendo o Yarn Lock também, estamos suportando o Workspaces, então às vezes quem está às vezes apaixonado com o Yarn mas aí ficou parado na versão 1 porque não quer muito subir para a versão 2, tem muito break and change, às vezes experimenta voltar para o NPM 7 também de uma vez, eu acho que é o que a minha equipe mais quer dizer, assim, sabe? Mas aí, o mais é, é realmente, para a gente realmente um pouco um espaço de divulgar um pouco mesmo para o pessoal que a versão B está aí e que é usável, se tiver problema a gente vai conseguir corrigir muito mais dessa aliança. Ótimo, ótimo, muito legal. Bom, então pessoal, vocês já ouviram aí o Rui, vocês podem comentar aqui no YouTube mesmo, sem problema, comentem aqui, com certeza o Rui vai estar olhando aqui e claro, quem quiser ir um pouco mais a fundo e de fato, acho que isso é super importante testar, eu já atualizei aqui, se eu achar algum bug eu vou mandar direto para o Rui aqui, não vou nem abrir uma isso, vou mandar direto para o Rui, mas quem quiser fazer mais a fundo assim, pô, entra lá no NPM e especifica qual foi o problema que encontrou, acho que isso é super importante e muito legal aqui de ouvir o Rui, um foco muito em qualidade e isso é super importante para todo o ecossistema. Não, com certeza, o foco agora é qualidade, estabilizar para a gente ter mais paz e espírito agora para frente desenvolvendo o CLI, né? Legal, brigadão Rui, valeuzão aí, hein? Ó, brigadão, abraço aí todo mundo, tchau, tchau.